Fala Nação Azulina, começando a entrevista coletiva com o técnico Igor Magalhães, depois da partida aqui em São Bernardo do Campo, o Azulinal acabou perdendo por 2 a 0. A gente começa, professor, com a cheira que o senhor fizesse uma análise, foi sua estreia, conta pra gente. Na verdade nós começamos o jogo tentando controlar as ações, principalmente para o adversário, em termos de qualidade de jogo, de aproveitar ali a parte ofensiva. Até a situação de sofrer um pouco, mas estava até um pouco controlado, mas infelizmente, numa situação que eles conseguiram triangular pelo lado, conseguiram fazer uma bola de tempo na área, demos mole em ter deixado o centroavante flutuar um pouco, o centroavante foi feliz em poder definir. Segundo tempo viemos com uma movimentação totalmente diferente, jogamos um pouco mais homens ali, principalmente no próximo do nosso centroavante com 2, e aí a gente conseguiu aumentar um pouco mais a posse, de pisar no campo do adversário, faltou ser um pouco mais incisivo na situação ofensiva, para incomodar mais, para ter um poder mais de finalização, mas já melhorou um pouco mais a posse, já melhorou um pouco mais a coragem de poder jogar um pouquinho mais para frente, é um ponto que a gente tem que achar logo o caminho, até porque é só assim que a gente vai conseguir ter mais lucidez, para criar mais situações ofensivas. O Ano Oliveira, do Dimas da Gazeta, pergunta que mais uma vez do CSA acaba não vencendo, se o senhor esperava muito mais pela forma como preparou a equipe? Na verdade, a nossa atitude principalmente, a gente veio com a expectativa de que poderia ser um pouco diferente em termos de resultado, até pela expectativa que foi gerada por nós, naquilo que nós conseguimos trabalhar nesse curto prazo, mas nós pegamos o adversário duro, infelizmente o adversário ele é letal, a partir do momento que a gente toma atitudes em ações e situações que a gente fica um pouco mais vulnerável na situação defensiva, a gente pagou preço por isso. O Ano Oliveira também, ele fala aqui, agora é tentar a vitória em volta redonda, o jogo que passou do domingo para segunda-feira, 3 de junho, no interior do Rio de Janeiro, e fala que o CSA está indo na base do tempo, que isso é muito complicado. Na verdade, os maus resultados, ele vai trazendo muito descontrole, principalmente mental. A desconfiança é gigante, isso se baseia muito na situação do resultado, e o atleta vai perdendo a confiança. O que nós temos que fazer é tentar achar logo o caminho para que eles fiquem um pouco mais leves, para que as coisas aconteçam o quanto antes, o mais rápido possível. Nós somos sabedores do que o clube já precisa de uma vitória imediata. E nós estamos trabalhando para isso, tentando achar logo esse caminho para que as coisas venham a acontecer em termos de resultado. O Júlio César Oliveira, da Rádio Parcelia FM, fala que o CSA tem mudado a zaga, mas acaba sofrendo os gols através de bola aérea defensiva. Tem como explicar isso? Na verdade, é como eu disse antes, a desconfiança é muito grande pelos maus resultados, então, tudo que foi gerado em termos de descontrole, em termos de fragilidade, todo mundo vai tentar achar um ponto de desequilíbrio. Felizmente, tomamos mais um gol de bola parada, tomamos mais um gol de transição, onde a gente tinha conseguido mostrar em vídeo, trabalhar as situações para que isso não viesse a acontecer. Mas nós temos que achar o caminho, nós temos que achar o caminho o quanto antes, para que a gente consiga retomar para a competição, porque a competição já passou mais uma rodada e a gente está ficando, pelo menos, travado nessa situação de conseguir a primeira vitória. O Clédson Silva do Nariz fala que o CSA chega ao sexto jogo sem vencer, e aí ele pergunta, sem contratações daqui para frente, tem como livrar isso aqui no rebaixamento? Na verdade, é uma situação de definição interna, até porque se a gente falar alguma coisa aqui, a gente pode expor os companheiros que são os atletas, e isso não é bom. Até porque a desconfiança é muito grande, nós temos que mobilizar o vestiário para entender o contexto, o contexto de perigo da situação da competição, da representatividade que é o CSA dentro da competição, para que a gente consiga logo, quanto antes, entendendo a competição, a nossa situação, dar uma resposta em termos de vitória. A Amanda Farias, do portal terceirona.com, pergunta quais foram as principais eficientes do CSA na partida de hoje. A questão de um pouquinho mais do pé na bola, de ser incisivo nessa ação, de ser mais agressivo. Tivemos alguns bons momentos, mas esses momentos que foram nessa situação não nos deu a condição de vencer o jogo. Nós pegamos uma equipe muito madura, que é o adversário, uma equipe que é muito forte em casa, e no momento que ele teve a condição de ter eficiência na definição, eles foram felizes e garantiram o resultado. O Clebson Silva, do Narreto, fala que o senhor é o quarto treinador do CSA na temporada, que teve o Bebeto algumas vezes no comando, e ele fala que ainda não conseguiu evoluir, e mesmo sendo o início do seu trabalho, tem como concluir que o problema do CSA é o elenco? Como eu disse antes, é uma situação que a gente tem que estancar logo, essa situação até porque a competição vem cobrando uma reação muito forte, e a gente está ficando pelo caminho. Nós temos que, primeiramente, essa é uma situação que a gente tem que resolver internamente, até para a gente não conseguir não fazer exposição de algum atleta, não exposição do que está sendo feito, para que a gente tenha lucidez, principalmente nas tomadas de decisões, principalmente naquilo que nós estamos tentando restabelecer, para que a gente venha conseguir logo essa primeira vitória. Para a gente fechar, o senhor chegou na terça-feira, não fechou nenhuma semana, vai ter mais de uma semana para o próximo jogo contra o Volta Redondo, eu sei que ainda é cedo, está com a cabeça nesse jogo, mas é mais um desafio pegado fora de casa na Série C? Mais um, mas é como eu disse antes, nós precisamos dar uma resposta muito rápida, até porque a nossa situação é delicada, tem equipes que estão atrás, que tem poucos jogos dentro da competição, e nós temos que ter lucidez agora, achar o primeiro ponto, o caminho, para que a gente consiga, primeiro ponto, achar nesse caminho, a gente consiga ter mais solidez para que a gente consiga essa vitória. a gente consiga ter mais solidez para que a gente consiga essa vitória.